A regulação dos íons cálcio, fosfato e magnésio é essencial para a manutenção dos níveis extracelulares dentro de intervalos homeostáticos. Isso se deve aos finos ajustes renais em relação à excreção urinária dessas substâncias. Essa regulação atua no sentido de igualar a quantidade excretada dessas substâncias, a quantidade que sai do corpo, com a aquisição líquida, a aquisição resultante delas. Isso que permite que os excessos sejam eliminados, mas também permite o contrário, ou seja, que o máximo possível seja conservado no corpo no caso de déficit dessas moléculas. Muito bem, vamos conhecer aqui os principais mecanismos de transporte dessas moléculas ao longo do túbulo proximal do néfron, que faz parte do conjunto geral de respostas que permitem tal regulação. Bom, vamos falar dos transportes principais que essas moléculas sofrem, então, aí no túbulo proximal. Bom, em relação a esse setor do néfron, o túbulo proximal, temos que lembrar que ele é subdividido nas porções S1, S2 e S3, porque certas características dessas regiões são importantes para o manejo do cálcio, do fosfato e do magnésio. Devemos dizer que, no final das contas, o manejo dessas substâncias dependem, em essência, do manejo renal do sódio e dos efeitos do manejo renal do sódio, né, suas consequências aí. Temos que ter em mente aqui que na porção S1 do túbulo proximal, o líquido no ultrafiltrado, né, a parte luminal, no caso aí, é eletronegativa, né, o ultrafiltrado aí é eletronegativo, graças à presença de cloreto. E o interstício, por sua vez, é eletropositivo, graças à carga do sódio, né, graças ao transporte do sódio acoplado a uma série de substâncias neutras. Se é neutra, não tem carga. Como o sódio é positivo, ele foi para o interstício, o interstício fica positivo. Muito bem, tá? Bom, é... O que isso quer dizer, né? A presença desse cátion, do sódio, faz com que a carga positiva dele torne, né, a característica elétrica do interstício desse local, positiva. Agora, nos segmentos S2 e S3, a situação se inverte, pois temos ávida reabsorção de cloreto, né, uma reabsorção de cloreto bastante intensa, o que causa eletronegatividade intersticial. E o sódio, que está no ultrafiltrado, né, por ter carga positiva, torna o lúmen do néfron eletropositivo. Bom, para mais detalhes sobre isso, veja nossos vídeos sobre a regulação renal do sódio, tá? Que é só um lembrete da história. Muito bem, vamos iniciar com o cálcio e o magnésio devido às suas características eletroquímicas, ou seja, suas cargas positivas, por serem cátions. Nesse sentido, podemos imaginar o que acontece com moléculas carregadas positivamente, como cálcio e magnésio, né, os íons cálcio e magnésio, frente a certas condições. Que condições são essas? Vamos ver. Primeira, a aderência celular das células que compõem o epitélio do túbulo proximal é frouxa, fazendo com que exista uma rota paracelular, né, uma rota de passagem fácil pelos lados das células, né, uma rota bem efetiva aí paracelular. Segundo, o lúmen é eletropositivo, né, gerando repulsão elétrica de cargas positivas, né, e terceiro, por fim, o interstício é eletronegativo, né, como eu lembrei para vocês há pouco, tá, gerando aí atração elétrica, né, carga negativa atrai carga positiva. A consequência disso é passagem paracelular de moléculas positivamente carregadas, que estejam no ultrafiltrado, né, entre várias moléculas, o cálcio e o magnésio, né. Assim, de toda a quantidade de cálcio reabsorvida no túbulo proximal, a maior parte, quase uns 80%, é transportado pela via paracelular. E em relação ao magnésio, as coisas são bem mais desconhecidas. Mas a gente assume que, pelo menos por hora, tá, que todo o magnésio reabsorvido no túbulo proximal é feito pela via paracelular. Agora, em relação ao cálcio ainda, temos uma quantidade menor de ocorrência de transporte transcelular, ou seja, através da célula, tá, o cálcio, essa molécula, passa através da célula para ser reabsorvida. Algo que não existe para o magnésio, ou talvez ainda seja desconhecido da ciência. Enfim, esse transporte transcelular de cálcio ocorre em duas etapas. Na primeira, o cálcio passa passivamente para dentro das células. Então, ele entra dentro das células por difusão facilitada, passivamente. E isso, né, como é por difusão facilitada, significa que ele é transportado via transportadores, transportadores apicais das células do túbulo proximal. Seguindo, né, seu gradiente químico favorável, por isso passivamente. Isso por quê? Porque há mais cálcio no ultrafiltrado do que no citoplasma da célula. A segunda etapa envolve a extrusão de cálcio ativamente pela membrana basolateral. Afinal, a concentração de cálcio citoplasmática é menor do que a concentração intersticial. Então, não tem um gradiente favorável, tá? Lembra, né, que um monte de cálcio chegou ao interstício pela via paracelular, ok? Muito bem. O mecanismo de transporte basolateral de cálcio pode ser por ATPases de cálcio, um transporte ativo primário de cálcio, onde ATP é usado para gerar energia para causar diretamente a translocação do cálcio de dentro para fora da célula, contra o gradiente químico dele. Além desse mecanismo, temos também um transporte ativo secundário de cálcio para gerar a extrusão dele e das células. Esse mecanismo contribui um pouco menos do que as bombas de cálcio, mas atuam de modo mais significativo quando aumenta muito a concentração de cálcio. Esse mecanismo depende primariamente da bomba de sódio e potássio, que torna mais favorável a entrada de sódio na célula. O movimento do sódio a favor do gradiente, né, de concentração do sódio, gera energia, né, para o movimento do cálcio contra o gradiente. Ou seja, temos um trocador sódio-cálcio e, no caso, eletrogênico. É importante mencionar que esses mecanismos aparentam não sofrer efeitos hormonais, embora essa visão esteja sendo questionada. Mas, por ora, vamos assumir que tal processo de transporte de cálcio no túbulo proximal não esteja sujeito ao controle hormonal. E a taxa de transporte apenas muda conforme a disponibilidade da molécula a ser transportada e das demais moléculas associadas ao transporte do cálcio, como o próprio sódio. Por fim, fruto dos processos de transporte, o túbulo proximal reabsorve potencialmente, em média, 65% da carga filtrada de cálcio e 15% da carga filtrada de magnésio. Legenda por Sônia Ruberti